As vezes quero saber como anda você Se vai bem sem mim Tentar entender que querer não é poder E se eu pudesse iria me contradizer Eu já tentei colocar os meus pés no chão Bem esforcei pra achar uma solução Só que essa solução pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar E se você deixar Eu juro que E dessa vez Vou pensar Só em nós E o que eu errei prometo nunca mais errar E se você perdoar O nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar As vezes quero saber como anda você Se vai bem sem mim E tenta entender que querer não é poder E se eu pudesse não iria me contradizer Eu já tentei colocar os meus pés no chão Me esforcei pra achar uma solução Só que essa solução pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Eu quero te falar Eu quero te falar E se você perdoar O nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar Eu só te peço Eu só te peço uma chance Eu só te peço uma coisa E se você perdoar E se você perdoar E se você perdoar E se você perdoar Entre nós E o que passou Já não importa Hoje estamos a sós Dessa vez vou pensar só em nós E o que errei prometo nunca mais errar E se você perdoar nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar Em nome da Beto Esporte eu vou apostar um beijo Que ela vai gostar do gosto do meu beijo Você tem toda razão Eu aposto um beijo Que você vai gostar do gosto do meu beijo Já tô vendo aí na proteção de tela do seu celular Você usando minha letra aí no seu colar Eu não tô me achando, eu só te achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado, seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Dormindo em coxinha depois de umas brincadeiras Sabe o que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro bem Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Dormindo em coxinha depois de umas brincadeiras Sabe o que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu aposto um beijo Que você vai gostar do gosto do meu beijo Já tô vendo aí na proteção de tela do seu celular Você usando minha letra aí no seu celular Eu não tô me achando, eu só te achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado, seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Dormindo em coxinha depois de umas brincadeiras Sabe o que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Dormindo em coxinha depois de umas brincadeiras Sabe o que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo Desde pequeno Sempre fui danado Viciado em gado no mato o dia inteiro E quando o sol se esconda apareço no desmantelo E cheirando cangote, tomando corote Paredão tocando e usando os pinotes Cheirando cangote, tomando corote Paredão furando e usando os pinotes Do nada eu tô na vaquejada Do nada eu tô na vaquejada E o vaqueiro derruba boi, o vaqueiro derruba a saia E o zaqueiro rapazinho, o zaqueiro João Vitor Representando o prato no Ceará Vem descendo e vem trabalhando Adê amor! Em nome do parque, doutor Geraldo Estrela Alô Geraldo, meu filho! Desde pequeno, pararará Eu sempre fui danado, pararará Viciado em gado no mato o dia inteiro E quando o sol se esconda apareço no desmantelo E cheirando cangote, tomando corote Paredão furando e eu dando os pinotes Olha que cheirando cangote, tomando corote Paredão furando e eu dando os pinotes Assim ó Do nada eu tô na vaquejada Do nada eu tô na vaquejada O vaqueiro derruba boi, o vaqueiro derruba a saia No caminhão desce os cavalos e sobe a cachorrada Ei, do nada eu tô na vaquejada Ei, do nada eu vou pra vaquejada E o vaqueiro derruba boi, o vaqueiro derruba a saia No caminhão desce os cavalos e sobe a cachorrada Vaqueiro derruba boi, o vaqueiro derruba a saia No caminhão desce os cavalos e sobe a cachorrada Mas nós somos vaqueiros, forró nordeste, meu compadre Hugo Tão conjunto e misturado, homem que não dorme no Rio é Hugo Nunca ele dorme Nunca que ele dorme Nunca que ele dorme Ha ha Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Aqui tô sozinho na desilusão E a besteira que eu fiz foi deixar você E ao meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Divana 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 Vana menor Vitarrinha mais apaixonada do Brasil Arrocha, bandeirinha Arrocha, meu filho E é raro E é raro E é raro, é humano Fui eu que Mas o perdão Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas eu tenho a certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Divana Divana Ei, ô Divana Acabelo Ei, menino Vamos embora, Noli Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Aqui tô sozinho na desilusão E a besteira que eu fiz foi deixar você E ao meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu Divana Ei, ô Divana Iaga menor E é raro, é humano Foi eu quem errei Eu errei mais uma vez Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Não foi, Noli Mas eu tenho a certeza que no regresso Ô, Noli O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar O meu grande amor vai me perdoar Divana Ê, ô Divana Pra cabelão E Guilulinha Diferente de tudo, agora eu boto a rocha no meio A rocha, a rocha que ela gosta Alô, tutu, tutu, almoina Muito bem, meu cumpadre E Guilulinha, falando de amor Pra tocar no seu coração, escuta só aí, vai Nove horas da noite, hora do enrojamento Legenda pronta, foto editada Isso é uma ameaça que eu tô fazendo Calma, nada, calma, é o caramba Assuma essas promessas que cê faz em cima da minha cama Eu não curto essas paradas, combinou, tá combinado Eu não tô gostando, cê tirando meu coração pra altar Tá achando que é bagunça, só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação, depois da sua boca só teve a sua Cê me tirou da rua Se eu não sigo pra namorar, eu não sigo só pra dar uma Tá achando que é bagunça, só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação, depois da sua boca só teve a sua Cê me tirou da rua Se eu não sigo pra namorar, eu não sigo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Alô, 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 Rodrigo Cedês De Pedreiro, meu Maranhão Um abraço e glória Um abraço e glória Um abraço e glória Pior horas da noite, hora do engajamento Legenda pronta, foto editada Isso é uma ameaça que eu tô fazendo Então, calma, nada, calma, é o caramba Assuma essas promessas que cê faz em cima da minha cama Eu não curto essas paradas, combinou, tá combinado Eu não tô gostando, cê tirando meu coração pra outra E tá achando que é bagunça, só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação, depois da sua boca só teve a sua Cê me tirou da rua Se eu não sigo pra namorar, eu não sigo só pra dar uma Tá achando que é bagunça, só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação, depois da sua boca só teve a sua Cê me tirou da rua, pô, sigilo porra nenhuma Se eu não sigo pra namorar, eu não sigo só pra dar uma Tá achando que é bagunça, só porque me tirou da bagunça Tá achando que é bagunça, só porque me tirou da bagunça Mas deixei de ser eu aqui nessa cidade O boi não cai na faixa de pedestre, cavalo não corre em pista de asfalto Eu já rodei toda a perfumaria, mas eu não encontro o cheiro do mar Bote o CD do cara véia, bote o carteiro na braça Prepara cinco senhas, um cavalo e a boiada Eu tô voltando pra casa Bote o CD do cara véia, bote o carteiro na braça Prepara cinco senhas, um cavalo e a boiada Eu tô voltando pra casa Oh meu Deus, eu juro que não deu Ficar sem ela e não sentir saudades Oh meu Deus, eu até que tentei Mas deixei de ser eu aqui nessa cidade O boi não cai na faixa de pedestre E cavalo não corre em pista de asfalto Eu já rodei toda a perfumaria, mas eu não encontrei o cheiro do mar Bote o CD do cara véia, bote o carteiro na braça Prepara cinco senhas, um cavalo e a boiada Eu tô voltando pra casa Bote o CD do cara véia, bote o carteiro na braça Prepara cinco senhas, um cavalo e a boiada Eu tô voltando pra casa E aí Guinho, será que vai dar certo? Vai dar certo com certeza Ela terminou comigo falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Eu acredito demais no mundo pra você se achar na foda Pelo amor de Deus, se toca Eu tentei ser seu Já que cê não quis, então sou da ajuda de obra agora E o que, Guinho? Não é só o seu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pra o céu Hoje eu vou sair, vou atrás de onde eu te amo De graça ou pagando Não é só o seu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Oh, 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 oh Que esquecer de graça ou pagando Que esqueci de graça o padrão Ela terminou comigo falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Rodó, ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar afora, pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu, já que cê não quis, então sou das duas de obra agora Não é só o seu corpo que tem mel, não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás, Deus te amo, de graça ou pagando Não é só o seu corpo que tem mel, não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, deixar meu corpo zoando, de graça ou pagando De graça ou pagando Te esquecer De graça ou pagando Te esquecer De graça ou pagando De graça ou pagando Do parque do Dr. Geraldo Estrela, não é meu compadre Lulinho? É assim, Gui, alô, velho, porcinha, alô, Geraldinho Quarta-feira nós tá lá botando o gato no chão E o esquenta vai sendo posto de gasolina, Lulinho, cê tá pronto? Eu tô pronto, preparando e querendo Oh, a boiada vai descer pesando E Gui Lulinho botando pegado Vamos botar os dois no chão, ué! That's the summer time, summer time, summer time, summer time, summer time, summer Olha a pegada, caraqueiro That's the summer time, summer time, summer time, summer E chama as bichinhas Vai rolar esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada, mais tarde tem moeda de vaquejada Oi, no chão, forró, mulher, cachaça e som de pát-redão Pode chamar que tem curtição Pegar o sol com a mão, isso é festa de interior Jota São Moçolens, São Moçolens, Zé Nets Jota São Moçolens, São Moçolens, Zé Nets Jota São Moçolens, São Moçolens, Zé Nets Chama as bichinhas Vai rolar esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada Mais tarde tem buído de vaquejada E boi no chão Forró, mulher, cachaça e som de pá E não podem chamar que tem Curdição Pegar o sol com a mão Isso é festa de interior Festa de interior, meu filho Doutor Gerardo Estrela Parque Gerardo Estrela Fiquem no Rio Vambora, vambora, vambora Onde é que é summertime Summer, 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 summer Vambora Onde é que é summertime Summer, 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 summer Vambora Enxerga por hoje Vambora, summer, summer, summer Summer, 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 summer Lembra da boiada, meu filho Vambora Oh, 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 oh Digo, já foi ver você partir Vê chorando quem só mereceu sorrir Tenta lembrar como a gente era feliz Tenta esquecer todas as merdas que eu fiz Prometo nunca mais te magoar Me aceita, me aceita, me aceita Dá pra ver você tá medo assim Preciso aceitar nosso fim E foi minha culpa, a gente ia acabar assim Preciso aceitar o nosso fim Achei meu grande amor, depois perdi O nome dele é Jãozinho Sanfoneira, apaixona Jãozinho Tenta lembrar como a gente era feliz Tenta esquecer todas as merdas que eu fiz Prometo nunca mais te magoar Me aceita, me aceita, me aceita Dá pra ver você tá medo assim Preciso aceitar nosso fim E foi minha culpa, a gente ia acabar assim Preciso aceitar nosso fim Dá pra ver você tá melhor sem mim Preciso aceitar nosso fim E foi minha culpa, a gente ia acabar assim Preciso aceitar nosso fim Achei meu grande amor, depois perdi Achei meu grande amor, depois perdi Achei meu grande amor, depois perdi É, ela não se controla Quando vê o brilho da esfora na bota É que nós tá na moda Onde tem vaquejada elas brotam Sai lá da cinta e vem pra rosa só pra sentir A pegada bruta misturada com carinho E ela vem fazer amor E ela vem fazer amor Dentro do meu grande amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Mas meu colo de cela não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor É, ela não se controla Quando vê o brilho da esfora na bota É que nós tá na moda Onde tem vaquejada elas brotam Sai lá da cinta e vem pra rosa só pra sentir A pegada bruta misturada com carinho Ela vem fazer amor E ela vem fazer amor Dentro do meu grande amor Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Mas meu colo de cela não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Mas meu colo de cela não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor Duas voltas no cabelo Arrepia o corpo inteiro Pegando fogo suado Começou no forró apertado Assustou os colados Subiu no cavalo E terminou no quarto Terminou no quarto E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Mas meu colo de cela não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dona Coração de vaqueiro Nunca vai ter dona Nunca, nunca vai ter dona Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dona Jogou, exigui no linha E tá cisco a cordão Vai, meninas, meninas Vai, 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 meninas Olha a pegada do vaqueiro Quem gostou dá um gritão aí que eu quero ouvir minha Petrolina Eu sabia que no fim do nosso amor Você ia me esquecer rapidamente O que eu não podia imaginar Era que fosse assim tão de repente E nem parece aquela que falava Que me amava há algum tempo atrás Me excluiu do Face e do WhatsApp Nem meu nome não consegue lembrar mais Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se disser que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu E eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se disser que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu E eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu Eu não sei se você tá feliz Eu não sei se você tá feliz E você surpreendeu Percebeu que ninguém é de ninguém Me fala e agora eu vim de perto Com você está tudo muito bem E eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se disser que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se disser que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu Eita meu povo Eu ontem à noite sonhei com ela Ela estava em um jardim de flor Seus trajes eram de princesa bela E o jardim era o jardim do amor Seus trajes eram de princesa bela E o jardim era o jardim do amor Pelas estradas que eu tenho andado E pelo mundo que eu tenho vivido Tenho dormindo e tenho acordado E nunca tenho sonhado um sonho colorido Tenho dormindo e tenho acordado E nunca tenho sonhado um sonho colorido Olha onde a noite eu sonhei com ela Um sonho lindo, puro e verdadeiro Quando acordei foi sentindo o cheiro dela Chamando o nome dela E abraçando o travesseiro E abraçando o travesseiro Eu ontem à noite sonhei com ela Ela estava em um jardim de flor Seus trajes eram de princesa bela E o jardim era o jardim do amor Seus trajes eram de princesa bela E o jardim era o jardim do amor Eu ontem à noite, puro e verdadeiro Um sonho lindo, puro e verdadeiro Quando acordei, foi sentindo o cheiro dela Chamando o nome dela e abraçando o travesseiro Quando acordei, foi sentindo o cheiro dela Chamando o nome dela e abraçando o travesseiro Amor! 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 Ei, eu não tava pronto, preparado e querendo Da notícia que chegou batendo Igual um coice no meu coração Quem derrubava hoje foi derrubado Lembra a mensagem, tá tudo acabado Lá vai minha ceia pro espaço Quando eu vou seguir a minha vida, se minha vida acabou Eu perdi meu amor Dentro da cachaça desse mundo vai curar a minha dor Eu perdi meu amor Quando eu vou seguir a minha vida, se minha vida acabou Eu perdi meu amor Dentro da cachaça desse mundo vai curar a minha dor Eu perdi meu amor Eu não tava pronto, preparado, querendo Pra notícia que chegou batendo Igual um coice no meu coração Quem derrubava hoje foi derrubado Lembra a mensagem, tá tudo acabado Lá vai minha ceia pro espaço Quando eu vou seguir a minha vida, se minha vida acabou Eu perdi meu amor Dentro da cachaça desse mundo vai curar a minha dor Eu perdi meu amor Quando eu vou seguir a minha vida, se minha vida acabou Eu perdi meu amor Dentro da cachaça desse mundo vai curar a minha dor Eu perdi meu amor Quando eu vou seguir a minha vida, se minha vida acabou Eu perdi meu amor Dentro da cachaça desse mundo vai curar a minha dor Eu perdi meu amor Eu perdi meu amor Eu perdi meu amor Eu perdi meu amor Sem querer ela entrou na minha vida Uma linda figura de mulher Nosso amor Nosso amor é gostoso e delicado Se for errado Não julgo em quem puder Nossa história é bastante complicada Porque eu sou e ela também é casada Mas eu sinto que Deus tá dividido E declara nosso erro E declara nosso erro perdoado E se amar como arena For pecado Eu perdi meu amor Alguém reze por mim que eu tô perdido Ninguém vem lá do céu pra me avisar Mas eu tenho uma leve impressão Que de todo pecado cometido É um deles que Deus dá o perdão Se amar como arena Se amar como arena Se amar como arena for pecado Alguém reze por mim que eu tô perdido Se amar como arena for pecado Reza por mim que eu tô perdido Eu tô perdido Eu tô perdido De amor eu andava aduentado Sem querer fui levado ao hospital Examinaram até o meu coração Não acharam a doença principal Terminei confessando pra o doutor Disse a ele o meu mal é de amor Por favor Por favor não me dê um comprimido Meu remédio é mulher Cavaligado Se amar como arena for pecado Alguém reze por mim que eu tô perdido Veja só essa vida Veja só essa vida como é O destino nos bota em confusão Obrigou Obrigou É mais ou menos assim 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 É mais ou menos assim